Ex-Flamengo e Corinthians é oferecido ao Fortaleza e acerto passa por Sim de Vosvoda. Na noite do último domingo, 17, o Fortaleza enfrentou o Atlético Goianiense e venceu por 1 a 0, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante Moisés, um dos mais queridos pela torcida, foi o autor do gol da partida já na segunda etapa. Nos bastidores, a diretoria segue analisando o mercado em busca de boas peças para a sequência da temporada. Neste momento, a defesa e o ataque aparecem como prioridades, já que o clube conta com ausências importantes. Na zaga, Tinga, considerado um dos líderes do elenco, está entregue ao departamento médico. No ataque, o clube teve nos últimos as saídas de Iago Pikachu e Renato Kaizé. O primeiro assinou com o Shimizu S-Pulse, do Japão, enquanto que Kaizé foi emprestado ao Daegion Citizen, que participa da 2ª divisão da Coreia do Sul. De acordo com informações do site Torcedores, Guerreiro foi oferecido ao Fortaleza e seu nome está na mesa do técnico Juan Pablo Vosvoda. Com passagem por Corinthians, Flamengo Internacional, ele está livre para assinar com qualquer outro time. Apesar disso, a transferência do atacante é vista com certa distância. Para a linha ofensiva, o tricolor do PC assinou com Thiago Galhardo, do Internacional, que chega por empréstimo até dezembro. No futebol nacional, o medalhão vestiu a camisa do Corinthians, Flamengo Internacional, onde atuou de 2019 a 2021. No seu último ano com a camisa colorada, ele conviveu com seguidas lesões e somou apenas 2 gols em 16 participações. De acordo com o site Transfermark, Guerreiro estava aliado em 250 mil euros, cerca de 1,2 milhão de reais. O seu maior saldo foi em 2009, quando estava custando 8 milhões de euros, atualmente 40,6 milhões de reais. Comente aqui abaixo se Vosvoda deve aprovar ou não a contratação de Paolo Guerreiro. Se você gostou do vídeo e não quer ficar por fora das últimas notícias do Leão, se inscreva no canal e compartilhe. Obrigado.